Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, tem uns truques novos aqui para liberar as recompensas do Mundial muito rápido e também para não ficar perdendo partida. Então, bora conferir comigo porque isso daqui realmente faz a diferença, gente. Primeiro lugar é o seguinte, vamos lá. Qual é o primeiro truque, o primeiro macete que eu passo para vocês? Joguem de manhã. Por que, Zirka? De manhã está mais fácil de ganhar do que à noite, tá galera? Então, de manhã tem menos pessoas que jogam, você vai ganhar com mais facilidade. As três que eu perdi foi à noite. De manhã dá para ganhar de boa, está muito mais fácil. E também o servidor, o ping é mais tranquilo. Eu sei que é corrido, gente, mas pelo menos as partidas do Mundial, tentem jogar de manhã. Só o Mundial, tentem jogar de manhã, galera. Só isso, que vocês vão sentir diferença. Segundo truque aqui, segundo macete que eu vou dar para vocês. É o seguinte, não joga com time fechado. Muita gente está indo no Mundial, lá, jogar na ranked com time fechado. Se você jogar com time fechado do seu clã, você vai pegar outros times fechados. E a galera que treina para o competitivo, joga de time fechado. Então, o que você faz? Joga com um ou dois amigos no máximo. Não joga de time fechado. Um amigo, dois amigos no máximo. Assim, você evita pegar a galera que está treinando para o competitivo. E também evita pegar a galera de clã. Fica mais fácil e você vai pegar, na maioria das vezes, aleatório. Isso vai facilitar para você. Se você quer treinar para o competitivo, tudo bem, você vai jogar. Mas o Mundial em si, que a gente tem que ganhar ponto, foca mais em pegar as recompensas. Tá, gente? Porque a arraia, tudo bem, ela não é difícil, é só jogar. Mas a questão do mercenário, você vai ter que ter ponto e passar para as outras etapas. Então, segue essa dica que eu estou dando. Esses truques, esses macetes que funcionam. Outra coisa também, galera, que eu gosto de falar para vocês. Tirando jogar de manhã. E tirando o fato de não jogar com o time fechado. Um ou dois amigos no máximo. A última dica, o último truque que eu dou para vocês. É o seguinte, galera. Caso você esteja jogando e o ping não esteja muito bom. Bota a moda avião. Bota a moda avião, que fica bem melhor para você jogar. O modo avião, ele melhora um pouco a questão do ping. Aquela questão de ficar reconectando. Então, caso não esteja no modo avião, bota seu celular no modo avião, que também dá uma ajuda aí para você, tá, gente? Mas faz isso. Se tiver que jogar à noite e não tiver como, não joga com o time fechado. Um ou dois amigos no máximo, que aí vocês pegam aleatório, tá? Mas segue essas dicas aí, tá, gente? Então, eu mesmo ganhei sete e as três que eu perdi foi na parte da noite e com o time fechado. Então, segue a dica, galera. Ótima noite para todo mundo. Tamo junto, Ian! Eu peguei tudo com aleatório, tá, gente? Não joguei nenhuma com o meu clã. Foi tudo sozinho, com aleatório, que eu ganhei as partidas aí. Tamo junto, Ian! É nóis! Tchau, tchau, tchau!